Oi pessoal, estou aqui com mais um vídeo de Genshin, trazendo a terceira parte do evento Vestígios da Arte, então já deixa um like no vídeo e se inscreve no canal. Aqui novamente a parte das estátuas eu já fiz. Agora eu vou pegar aqui o observatório, eu já estou bem perto aqui do local de onde ele está. Agora aqui a parte de coletas. Esse daqui eu também já fiz porque eu estava farmando ali para a Mualani. Eu não sei bem que local que aqui a página do evento ia direcionar a nós para coletar essas plantas ali. Mas eu vou mostrar alguns locais ali pelo sistema de coleta que nós temos. Então aqui na lista de personagens eu vou pegar a Mualani e vou nos itens de ascensão dela. Então aqui já apareceu alguns pontos onde tem o item ali para a gente coletar. Eu vou mostrar como que é o item para a gente ver ele de perto. É essa planta aqui que nós temos que pegar. Então ela sempre vai estar bem perto da água. Isso se ela não estiver um pouquinho dentro da água mesmo. Então eu vou pegar o item ali para a gente ver que eu vou pegar. Então eu vou pegar o item ali para a gente ver que eu vou pegar. Então eu vou pegar o item ali para a gente ver que eu vou pegar. Então eu vou pegar o item ali para a gente ver que eu vou pegar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Faltou três moedinhas. Naquele primeiro aro que eu tinha que pular por dentro dele, por algum motivo acabou girando ao redor dele e desviando das moedas. Tchau. 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 Agora vamos para o desafio de combate. E aqui, como eu mencionei, não tem aquela parte do desafio de boss. Tchau. 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 Então, vamos lá. Tchau! Tchau! E aí 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 Tá aqui melhor! Tchau! 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 Jarp. Tchau! 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 Teu! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui quando eu terminei o evento eu ganhei o manual de grafite da Tonta Desumbrante. Então tem um textinho aqui falando um pouco sobre o grafite e tal. Tchau. 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 Teleportei aqui para outro lugar porque estava muito badulhento lá no ambiente da tribo. Então agora podemos fazer uma olhada na arma. Temos aqui o catalisador da região de Nátula Ele foi dado pelo correio Então todos os jogadores ganharam E aqui está o catalisador do evento Vamos dar uma olhada aqui nele É o Cálice de Chifre Cinza Escarlate No caso ele dá porcentagem de vida E ele tem aqui o efeito Garra de Tupac Quando um ataque acerta um oponente causa 40% da vida máxima Como dano em uma ADE, no local do alvo Esse efeito pode ser desencadeado uma vez a cada 15 segundos Vamos fortalecer ele Então está aqui no nível 20 E faltou o item para fazer a sanzão Curioso a gente não ter ganhado ele no evento mesmo Que geralmente pelo menos até o nível 40 a gente consegue colocar Então vou refinar ele aqui Então refinei ele para o rank 5 Então agora ele vai causar 80% da vida máxima É um efeito até bem bacana Diga-se de passagem Então eu vou fazer um corte e vou pegar os itens Já peguei os itens aqui E agora faltou o item de drop Eu vou ter que caçar uns dinossaurinhos Consegui os itens que faltavam Então vamos dar bem uma olhada aqui no catalisador Para ver como vai ser a mudança depois que a gente fazer a sanzão Então agora ficou mais detalhado aqui Essa parte aqui ficou colorida Que antes era meio esbranquiçada Mas era isso pessoal Eu vou encerrando por aqui Deixa um like no vídeo Se inscreve no canal E até a próxima E até a próxima